Sim, o filme acaba por ser uma declinação para cinema de um universo que existe já faz 11 anos de um personagem que se chama Bruno Aleixo, que tem uma série de amigos e que surgiu na internet e que depois passou para a TV a cabo. Portanto, ele acaba por ser um público muito culto, muito underground e que tem um registro muito rápido, que não se compadece talvez com a linguagem cinematográfica. E daí que nós tenhamos, através da cabeça dos personagens, chegar a ideias para filmes que eles poderiam ter. São sempre filmes muito básicos, muito ruins, mas cada um tem uma ideia de um filme. Um é policiário, o outro é filme de ação, o outro tem filmes de comédia. Portanto, através das cabeças das personagens, nós chegamos a ideias que eles poderiam ter. É isso, o Bruno Aleixo é convidado para ter ideia para um filme, um longa, e nós basicamente fomos apenas o veículo, imaginámos que o Bruno Aleixo teria sido, de facto, porque nós fomos convidados para fazer um longa e fomos o veículo para o Bruno Aleixo chegar àquela longa. Mas as ideias, são as ideias exatamente que aquelas personagens teriam, porque elas têm 11 anos de existência, têm 11 anos de personalidade, traços marcados, serão as ideias que aquelas personagens teriam em cima do joelho, em cima do prazo. São personagens que não têm experiência nenhuma de cinema, usariam as suas referências clássicas lá para trás, nem sabem que estão a imitar filmes, interrompem as ideias uns dos outros, voltam atrás nas ideias. Portanto, há ali uma subversão quase absoluta da linguagem do cinema, muitas vezes, apesar de nós, lá está, fomos meros veículos, fomos realizadores, fomos diretores e roteiristas, mas tentámos que aquilo tivesse uma estética de cinema, que a linguagem de cinema estivesse lá também, apesar de estar constantemente a ser subvertida. Com atores de cinema, tudo. Com atores de cinema, sim, mas é subvertida porque são, de facto, aqueles bonecos que não querem aquelas ideias na hora. É um pouco de desconstrução do próprio, do que é que é o cinema. Nós acabamos por estar no meio, acabámos por entrar no meio agora, mas temos alguma noção do que é o meio. Mas sabemos que, às vezes, há pessoas que não estão fora do meio, que não entendem muito bem como é que a coisa funciona. Então, na cabeça deles, aquilo é tudo muito mais fácil e tudo muito mais direto e tudo muito mais básico do que, no fundo, é. O processo acaba por ser muito mais moroso e era engraçado ver como é que algumas daquelas pessoas achariam que a coisa se faria. Portanto, o filme acaba por ser uma subversão dentro da cabeça das personagens. É a primeira vez, domingo foi a primeira vez que passou sempre. Portanto, isto é a estreia mundial, foi aqui na Mostra. Para nós é importante, primeiro o longa que nós fizemos, ser logo na Mostra, que é o maior festival de língua portuguesa, acho eu, será. E para nós foi logo uma grande oportunidade e ficámos muito contentes. Eu não sabia que era o maior, mas já era importante, agora fiquei a saber que ainda é mais importante. Eu não sabia que era o maior, sabia que era grande. Eu não sabia que era grande. Eu não sabia que era grande.